Olá a todos, meu nome é Igor. Meu nome é Marisa. E estamos aqui com a segunda parte do jogo Nations. Esse jogo está sendo cortesia da Mipovirus, que está com ele em promoção... Está com ele com um projeto no Catarse. Então, nós jogamos a primeira partida, se você ainda não viu a primeira parte, vai ter um link aqui. E nós acabamos de entrar na era medieval, então nós vamos trocar o evento. Nós vamos agora utilizar as cartas da Segunda Era. Então, são as cartas da Segunda Era aqui, os eventos. Já foram embaralhados. Esse caiu. E então vem ele. Pronto. Nós vamos completar aqui agora. E aqui. E é o que nós temos para a compra. Então, agora, revela as cartas. Esse daqui é a primeira era, vai para cá. Revela as cartas e... Progresso. Já foi. É, crescimento. Eu... Eu vou dar um break no crescimento, vou pegar três minérios. Marisa. Eu vou querer três monedas. Certo. E agora, vem a parte de novo evento. Então, agora vem o evento da Era 2. Vão ser quatro comidas que nós vamos ter que pagar. Todo mundo, dois. Paga dois de comida agora, ou vai para a última posição. E quem tiver menos equilíbrio, vai ter menos quatro pontos na rodada. E temos dois arquitetos extras. Então, são três arquitetos. Nossa, o jogo tem sorte de comida, hein? Está bom para o centro. Está dando sorte até agora. Tá. Acabou a guerra. Faltou aquele empaque e a guerra. Dá outra era. Tirei, mas aí está com seis. Isso. 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 Agora, crescimento. Você vai fazer crescimento? Você já fez? Já peguei uma edinha. Então, pode começar a fazer ação. A gente tem que pagar duas comidas agora, não é? Sim. Você vai querer? Ou vai querer ir para o último? Último o quê que você fala? Posição, na ordem do jogo. Não, eu vou pagar duas comidas. Então, já sou o último. Estou nem aí. Ok. Isso tinha que ter sido feito ao contrário, tá? Eu tinha que ter feito primeiro, mas isso deu mal. Então. Vamos lá. Eu vou comprar, deixa eu ver qual é o carro. Tem que dar dinheirinho. Dinheirinho, tá? Estou precisando. Eu tenho só três de dinheiro. Eu vou pagar uma moedinha. E vou pegar este daqui. Dois minérios. Dois minérios. Dois minérios. Eu vou fazer o seguinte. A minha ação do Buda é a primeira ação obrigatória eu ter que passar. Então, coloca esse marcadorzinho nele ali. Pode ir de novo. Bom, temos comida, temos dinheiro com comida. Muito bom dinheiro com comida. O marketing ali. Nós três de comida e um de dinheiro. Maravilhoso. Ok. Eu vou pagar dois. Duas moedas. Não é pra mim não, é pro banco. Isso. E eu vou tirar esse carinha daqui. Porque eu vou atualizar. Eu vou pegar este daqui. Market. Certo. Ela perdeu um de balanço. Aqui. O que é que tem ali de bom? Eu vou fazer o seguinte. Ele tem três livros e uma comida. Tem um negócio de comida. Como é que ela está ali de produção? Nossa, agora vai estar bem. Eu não consigo comprar mais uma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar aquele moinho ali. Eu vou pagar três moedas. Três moedas. E vou pegar esse moinho. Três pedras e uma comida. E eu tenho que trocar alguma coisa aqui. E eu vou trocar... Uit, que eu fico sem dinheiro. É triste, hein? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir a militar aqui, por enquanto. Estou indo para um jogo mais pacífico. Ok. Eu vou agora pagar uma pedra. E vou tirar aqui do militar e vou passar para cá. Ah, eu tenho que pagar duas. Essas aqui são duas. Sim, duas. O custo dele aqui já é maior. É. E ela perde, então, três de militar. Vou ir para o três aqui. Comida, moeda. Estou sem moedas, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o arquiteto. Pagar duas pedras. E colocar aqui. Duas pedras. Está fácil para o meu lado também não. Eu vou... Eu não sei se... Vou pagar dois. Vou pegar o outro arquiteto. E vou acabar de construir esse. Aí ela ganha mais três de força militar e tem que pagar duas comidas agora imediatamente. Isso. Acabou. Construiu o coliseu. Eu vou pegar o último arquiteto. Três militares, tá? Uhum. Um, dois, três. Eu construo também aqui, pagando mais um pedrinha. E eu ganho duas de estabilidade. Um, dois. Um, dois. Assim. Eu vou pagar um. Uhum. Vou passar esse para cá. Aí ganhou mais um de estabilidade. Atualizar. Dois de estabilidade que você tem? Isso. E três lá com o Santo Agostinho. Isso. Certo. Ainda tem recurso. Estou precisando agora de dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar um. Dois de troco. Vou tirar um cara daqui e passar ele para cá. Aí passou a me dar três pedrinhas. Assim, eu ganhei mais pedrinha e perdi dinheiro. Maritza? Exato. Eu vou ter que pagar quatro de comida. Você tem... Você ainda tem minério, né? Eu devia ter feito... Exato. Arquiteto. Bem, olha. Arquiteto não, coliseu. Coliseu. Você quer ficar um militar, né? Não. Eu queria aproveitar o arquiteto. Bem, eu tenho um. Eu não consigo te passar do... Desculpa, eu paguei uma só. São duas, tá? Bem, eu vou passar. O curso daqui é dois. Maritza passou, sou eu. Então o jogo dela ficou naquele ali mesmo. Eu não tenho mais moedas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma pedra. E vou passar ele para cá. E acabando. Aí sou eu de novo. Passei. Tem que ter sido um militar, olha. Na verdade eu estou com três de militar só. Atualizei aqui. Fazer na hora. É, porque eu tinha esse... Dois, três. Então passei, passei. Produção. Moedas. Eu ganho uma moeda só. Eu ganho duas, três moedas. Santo Agostinho seu não te ajuda, porque você não está em primeiro. Não estou conseguindo. E agora, comida, eu faço seis, oito de comida. Nossa, eu não jogava tão bem assim não. Tem que ouvir isso, tá? Não é, meu Deus. Só apanhei dela nesse jogo. Seis. Oito, mas você ganhou seis? Isso tudo? É. Olha só. E agora, pedra, ganho seis pedras. Seis pedras. E livros, eu ganho quatro livros. Um, dois, três, quatro livros. E você, quantos livros? Dois. Um, dois. Agora, não tem mais nada de produção aí, né? Então acabou a produção. Ordem do jogo. A Maritza continua militar na frente. Guerra não teve. Evento. Todo mundo já pagou isso. Quem tem menos balancinha perde quatro livros. Deu. A Maritza. Um, dois, três, quatro. Menos balancinha, né? Estabilidade. Sim. É, agora, depois disso, a comida. Então a gente paga quatro da fome. Então. Ó, que pior. Dá seis aqui. Eu deixei um bichinho pra fora. Você viu isso? Tô vendo agora. Gente, que maluco. Eu tinha um negócio da... Então acabou. Essa fase não tem escolha. Acabamos a primeira era da medieval. Segunda era. Nós vamos renovar aqui. Essas todas vão embora. Essas descem. Uhum. E renovam. Não vem comida. A guerra desceu. Uma batalha. Mais uma... Nossa, quantidade de guerra. Quatro moedas. Se tiver menos militar, remove comida. Esse aqui, cada Golden Age, dá mais dois minérios. Muito bom. E mais um monte de maravilhas ali. Maritza? Não, tem que renovar lá. Tira aí, então. Primeiro a gente vai crescer. Você vai querer crescer. Eu falo primeiro porque eu sou o último na ordem. Eu vou pegar três e vou pegar mais um carinha. É, né? É, né? Quem pode, pode. Você vai querer o que, mãe? Ai. Quero muitas coisas. Eu vou querer três... Minérios. Três minérios. Três minérios. Mai pegou três minérios. Isso aqui são cartas velhas. Ai, ele pôs. Então, a Mai disse, pegou três minérios. Acabou o crescimento. Evento. Vamos ver o que aqui nos reserva. Não tem que pagar comida. Todo mundo com um ajudante. Com um conselheiro medieval ganha um ponto de vitória. É, quem tiver mais estabilidade, um ponto de vitória. Então, isso aqui foi. Arquitetos. Um daqui, um dos dois. Dois arquitetos. Maritza? Pois é. Bem. Aquele ali não está ruim não, essa colônia. Mas eu teria que ter doze. Três, seis, nove, doze. Eu teria que colocar quatro carinhas. Aqui no meu. Gastando, aqui, quatro. Depois para eu tirar, dois, três, quatro. E ia ter só dois. Ali é um só o custo de cada um, uma vez. Então. Mas para eu colocar quatro, para eu conseguir doze. Para pegar essa cartinha. É, a colônia é muito boa. Bem, eu vou... Ah, não. Eu já tenho força militar. Eu tenho três, né? Tem três. Preciso de mais três só. Então, eu vou passar um para cá. Paga um minério. Não preciso, desculpa. Eu vou pegar esse que está à toa, tá? Tá bom. É isso do três. Eu rezo lá um pouquinho. Faço a meditação. Você de novo. Aí eu estou com seis. Mais um. Agora, eu vou pagar uma moeda e vou comprar essa cartinha. Certo. Vai fazer uma batalha. Aí ela olha o poder de invasão. É três. Escolhe um recurso. Eu vou querer pedra. Então, pega aí. Três. Agora, eu posso fazer a ação. Eu vou pagar a minha única moeda. E vou comprar essa outra maravilha aqui, ó. A grande muralha. Vou colocar ela aqui para construir. Mais jogou a carta lá embaixo. Foi sem querer, não joguei não. Eu sei que foi sem querer. Eu vou pagar mais um. E vou passar uma pessoinha para cá. Certo. Vai para nós. Eu pego um arquiteto. Uma pedra. Vou passar um último carinha daqui para cá. Apagando mais um. Sobro para 12. E os 12 de força militar. Isso. Agora é você. Peraí que eu vou buscar a carta, que você arremessou. Não, está sem querer. Ok. Tenho um caboclinho lá de fora. Não tenho mais recursos. Eu vou pegar esse outro arquiteto aqui, que está dando sopa. Termino de construir a grande muralha. A grande muralha vai me dar mais dois pontos de estabilidade. E agora eu não perco o ponto para guerras. Então, assim. Tendo uma estabilidade boa, estou bem tranquilo com a parte de guerra. Estou pobre. Mas estou lá dentro da muralha rezando no oráculo. Ok. Então, foi isso. Você. Eu vou pagar um de dinheiro. E vou pegar essa colônia aqui. Mostra aqui, por favor. Então, olha só. 12 de força militar. Maior ou igual. Ela já tem. E vai ganhar três de comida toda rodada. Então, assim. Ela está fazendo um jogo mais militar. E eu estou aqui no mais em. Eu não tenho como comprar carta mais lá. Então, agora eu vou só administrar essa parte. Eu estou precisando de dinheiro. Então, assim. Dinheiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar um. E vou colocar aqui no livro e no dinheiro. Carta medieval que está dando construção medieval, não é isso? É, conselheiro. Esses dois aqui. Ah, agora não tem dinheiro mais. Deve ter levado isso antes. E eles não vão ficar aí mais. É, eles vão embora. Então, agora eu vou... Você não está perdendo ponto para militar? Não, não perco mais. Não perco mais o ponto militar. E depende da guerra. Por exemplo, é questão de perder seis. Só que aí a minha estabilidade já segura. Eu estou mais imune. Então, não adianta. Pode bater à vontade. Vou pegar um. Vou tirar daqui. Certo. E vou colocar aqui. Vou pagar dois. E vou colocar aqui. Certo. Aí, o que acontece? Ela perdeu o três de força militar. Nove. Aqui eu estou ganhando livro, dinheiro. Esse templo está muito ruim. Eu preciso de mais dinheiro. Não posso tirar daqui. Eu passei. Já estava passado aqui, mas passei de uma vez. Eu vou pagar um. Ótimo. Vou pagar um. Vou tirar daqui e vou para cá. Está na biblioteca ali, né? Isso. Ok. Ele passou. Já. Vou pagar mais um. Vou passar para cá. Certo. E vou pagar um último e passar esse para cá. Ok. Então. E aí, eu desço um aqui. Fico só com. Você tem um só de estabilidade. Isso. Ok. Então, agora você acabou. Passou também? Agora eu passo. Ok. Consumo. Moeda. Produção. Moeda. Eu ganho duas. Moedas. Eu ganho duas. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Três. Quatro. Cinco. Comida. Eu faço seis aqui. Pago seis aqui embaixo. Zero. Mais duas. Eu ganho duas comidas aqui. Eu ganho duas. Quatro. Mais três. Cinco. Cinco comidas. Três. Quatro. Não. Três. Quatro, cinco, seis, sete. Sete. Três. Quatro, cinco, seis. Pedra. Eu faço seis pedras. Muita pedra. Pedra. Infelizmente, eu faço só duas. Ok. E livros. Eu faço dois. Cinco livros. Estou com oito. Vou com a treze. Nossa, você ainda fez muito livro, hein? Eu faço dois, quatro, seis. Eu procurei errado. Parece que você conseguiu te passar. Vai pra nós. Ok. Então, acabou a parte de produção. Fome. Ninguém paga nada. Agora, score. Não é evento primeiro. Evento. Está certo. Evento. Alguém tem... Ninguém deu upgrade nos conselheiros. Quem tem mais... Então, algum ponto de vitória? Aqui. É... Agora sim. Pagar a comida. Fome. Não tem nada. Ponto. Eu tenho mais livro que a Maí. Eu ganho mais um ponto de vitória. Pulei errado. Estou jogando ó. Tá. Ainda bem. Acabou essa era. A Maí vai limpar ali. Nós vamos pra era da Renascença. Então... Põe aqui as cartas. Deixa eu ver isso aqui. Tira o evento também. Essa aqui é a era 2. Vai pro fundo aqui. E vem a Renascença. Tira os eventos, por favor. Peguei... Hum, caiu tudo aqui. Vai ficar. E aqui não tem. Não erra. Nossa, quanto a Guilherme sai. Você não perde o ponto com quem erra? Acaba um pouco melhor. Beleza. Então, a primeira parte, progresso, crescimento. E eu, como sempre, na parte militar atrasado... Nossa, do céu, nada militar, né? Não. Saiu só... É limpo. Ok, então... Eu vou pra 9 e não dá. Aí já é meio exagero. Tem que ver o que tá saindo. Não tá saindo tanta produção ali. Essa é uma produção boa. Mas, não é pro meu bico. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar moedas. Eu quero 3 moedas. Eu vou pagar agora. Eu quero um... Você não tem que pagar, não. Tudo bem? Porque eu tô... Não. Eu vou pegar... Você não paga. Um carinho. Ok, desculpa. Tá, pegou um... Então, fez a produção. Evento. Vai ser 5 de comida. Todas as nações com... Antiguidade ou com... Ih, aqui. Quem tiver o conselheiro da medieval ou da antiguidade perde 4 livros. E quem tiver menos estabilidade perde 3 ou remove o... Conselheiro. É a Buda. Só tempo chegou. E a Maritza começa. Caraca. Quer dizer? Hora de escolher o outro conselheiro. Recomendável. Sai o... O Pedro o Grande aqui. Peter the Great. Que se você bater mais do que a guerra, você ganha 5 recursos. E esse outro aqui, mais 2 recursos pra cada construção... Ou militar dessa era. Da era atual, né? Ai. O problema é que a gente quase nunca tem construção da era atual. Era a era 3, né? Eu vou... Pagar 2. 2 moedas. 2 moedas. E eu vou pegar esse. Certo. Eu vou pagar 3 moedas. E vou... Pegar esse daqui. Ramã. Pra onde que vai esse Ramã? Eu vou colocar ele pra cá. Isso aqui é o que? É mais 3... Produção. 3 moedas pra cada... Colônia da Renascença. Renascença é 3. Tem que estar colônia do nível 3. Daqui eu sou do Deus. Por quê? Você trocou o seu... E você desceu um do agostinho? Desceu. Não. Tô com certeza. Ok. Você pegou... Ah, desculpa. Eu não posso comprar esse agora. Eu tenho que passar a vez. Ah, tá. É por causa do seu... Do Buda. Isso, do Buda. Então, você pegou o bonequinho. Um. Eu passei a vez e você. Eu vou pegar... Só tenho 3. O problema é esse. Eu vou pagar um. E vou colocar aqui. Certo. Aí você subiu pra... Nosso militar. Nossa, você tá tudo de colônia, né? 5, 8. Tá desatualizado. Tá, agora sim. Eu compro essa daqui. Eu vou pagar uma moedinha. E vou pegar esse daqui. Ela fez uma batalha. Então, o que você vai querer? Qual que é a sua maior força? É 3. Pode escolher 3 recursos. Pois é. Eu vou querer... Tem um monte de... Coisas boas, né? Esqueci de atualizar os arquitetos aqui. Ok. Eu vou querer só pegar o livrinho. Você tá com quantos livrinhos? Você vai subir 2 livrinhos. Eu vou pegar livrinho. Quero 3 livrinhos. Só tem livrinho, ó. Vou ganhar aqui mesmo. Pego 2 moedas e troco por recurso. A moeda Piaza São Marco é muito bom. Nossa, caro pra caramba. É. Muito bom, muito caro. Essa universidade aqui também dá 8. Dá 8. É, também é o mesmo preço do... É, 2 pontos. É, 2 pontos. É, 2 pontos de vitória. Só que aquela ali me dá uma vantagem toda hora. Eu vou tentar essa Piaza aqui, ó. Vou pagar 1 moeda. E vou pegar esse cara aqui. E eu ainda tenho 3, 4, 5 moedas. 5 moedas eu vou pagar. Tá rica. 2 moedas. Uhum. E vou pegar esses 2 livrinhos. Certo. 1, 2. E eu vou pegar o arquiteto. Pago 3 pedras. Vou pegar o meu dinheiro. Fico com o meu dinheiro. Você tem... Você não tem militar? Não. Não, mas também não quero. Eu vou pagar. Hum? Uhum. E vou pegar meu carinha. Vou colocá-lo aqui. Desço 3 militares. 1, 2, 3. Eu pego mais um arquiteto. Pago 2. Eu vou pagar 3. Vou pegar essa guerra aqui. Certo. Então ela fez uma guerra de força 9. Caramba. Onde que tá o meu? Tá em 8. Tem 7. Ixi. Então eu preciso de aumentar a minha... Meu balanço ali. Porque senão eu tô lascado. Isso aqui custa 3. Esse último é 1. 3 e 1 eu tenho. Então tá jóia. Eu vou pagar 1. Vou pegar esse último arquiteto. Termino de construir a... Piazza Samarco. Maritza? Produção, filho. É séria aqui. Nossa, tô com inveja. Bem, eu não tenho dinheiro mais. Eu tenho que... Se eu quiser mudar os carinhas de lugar. Eu tenho que ver se eu julgo. 1, 2, 3, 4. Você tá subindo 5. Eu tô subindo... 2, 4, 6. Você vai empatar comigo se eu mantiver desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu vou ficar nessa frente. Então tá bom. Agora a moeda. Aqui eu ganho mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver construção, nível 3. No nível atual, né? No nível atual é 3. É, eu não tenho. Não dá pra comprar também. Tá bom? É, eu vou passar. Passou? Não sei, eu não tinha dinheiro. Tá, eu vou... Então a Maritza vai ganhar... Ah, você tá na minha frente, né? Por isso que eu fiz a conta errada. Vai ficar 2 na minha frente. De livro. Então não adianta tentar ganhar em livro ali. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 3 moedas. Vou tirar 1 daqui. Vou ficar com... Pagar 6 de comida. E ganhar 6. Zero de comida. Ah não, eu vou ganhar aqui. Então tá ótimo. Subo 2. Vou pra 9. De estabilidade. E comida. Tem que pagar 3. Paga 3? Paguei. É... Passei também. Não vou fazer mais nada. Então vamos lá. Primeiro. Ganhar moedas. Eu ganho 2 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ganho comidas aqui 3, 4, 7. Tô pagando 6. Eu ganho 1 comida. Pedra. Eu tô ganhando 6. Nossa, muita pedra. E livro... Eu tô ganhando 4 livros. 1, 2, 3, 4. Eu tô ganhando 3. Livro da Marietta. Ela tá ganhando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, mais 3. 7. 7 de comida. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4, 5, 6. Ok. Você tá na comida ainda? Não. Pedra. Se não é uma pedra. Pedra já fiz. Pedra. Livro. Já fiz pra você. Acabou. Não tem nada aquilo ali. Agora vem guerra. Ordem de jogo. Uma aí militar na frente. Guerra. Então eu perdi a guerra. Só que eu não perco o ponto por causa da minha maravilha. Mas eu tenho que pagar 9 moedas. Só que aí a minha estabilidade segura isso daqui. Então hoje eu tô bem contra a guerra. E acabou a guerra. Evento. Todas as nações com um antigo ou medieval sou eu. Eu tô com o Buda. Eu perco 4 livros. 1, 2, 3, 4. Não, não esqueci disso. Não precisa. Quem tiver menos estabilidade paga 3 moedas ou perde o seu conselheiro. 3 moedinhas aí ou conselheiro. Eu vou pagar 3 moedas. Caça às bruxas. Beleza. Então resolvemos essa primeira parte. A segunda parte da Renascença. Nós vamos interromper essa era aqui. Tem que pagar 5 de comida. Ah, 5 de comida. É verdade. 5 de comida. Então nós... Eu acho que não... Ah, dá tempo da gente fazer. Se a gente andar depressa. Então vamos lá. Eu vou só limpar o tabuleiro ali e já colocar. Então renovamos ali. Saiu Pocahontas, Machu Picchu e outras coceitas. Vamos lá. Eu decido. Carta de progresso, crescimento. Eu vou decidir se eu vou crescer ou não. Deixa eu ver. Eu estou com pouca moeda. Comida está suficiente. Minério também. Eu vou querer 3 moedas. Não vou crescer agora também não. Eu também vou querer 3 moedas. Nossa, a coce moeda é dada. E... Tem que pegar o evento. O evento agora. Peregrinos. Quem tiver mais comida ganha um bonequinho. Eu sou dele de rumo. E... Pois é. Quem tiver em último perde 3 moedas. E são 4 arquitetos agora. 3 e 4 arquitetos. Aqui, né? Opa, foi mal aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Eu vou escolher. Ok. Esse daqui, na produção da 3 moedas, por causa da Renascença. Esse daqui... Todas as colônias passam a pedir 4 de força a mais. Pocahontas é malvada. É. Aquela ali vai dar livrinha. Essa maravilha dá 6 de dinheiro. Olha o que constrói. Ela é baratinha, hein? Ok. Eu vou pagar... Não vai, ponto. Eu vou pagar 1 de dinheiro. 3 de troco. E eu quero essa maravilha aqui. Ok. E o Buda está meditando. Agora, eu não posso escolher maravilha, mas... Pode. Ah, tá. Essa meta é você construir. É. Então eu construí. Eu vou pagar... Não estou conseguindo tingir ele as coisas que estão pedindo. Vou pagar... Olha, eu não tenho ninguém para lutar. Aqui. Eu vou pegar aqui. Pegou o arquiteto. Vou pôr aqui, Zé. Zero. Eu pago 3 moedas. E vou comprar a fragata. Nossa, 4 isso aqui. Ok. Eu vou pegar outro arquiteto para a 2. Não. Ctrl Z. Eu vou pegar... Um bonequinho meu. Vou tirar daqui. E vou passar para cá. Ela ganha mais 3. Vai para 8 militar. Isso. E o... É que eu estou de recurso. Aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho. Tá. Eu vou... Eu vou pagar 1. Uma moeda. E vou pegar pouca rota. Buda vai embora. Eu perco 3 de balanço. 2, 3, com 9. Vou para 6. Ai, eu vou... Então agora todas as colônias. 4 mais para conquistar. Ok. Eu vou pagar 2 de dinheiro. 2. Vou pegar esse aqui. O seu é 3. Eu perco 3. Infelizmente só 2. Descarte a lima. 3 pedras. 3 pedras. Grana, 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 grana. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ela consegue fazer. 1, então. Quebec ali. Ela deve ter dinheiro. De olho no Quebec. 16. Ela vai ter que fazer. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2 moedas. E vou usar a habilidade aqui da Piazza. Eu vou pegar... 5 livros. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa. Ok. Eu vou pagar... 3. Vou pegar esse aqui. Esse eu vou colocar... Aqui. Nossa, mas são 3 pedras. Nossa senhora. Não é de reclamar. Vamos. Peguei um... Fragata. Eu tenho bastante dinheiro. Mas estou desmoedado. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma... Eu vou pagar 3 moedas aqui. E vou colocar esse para cá. Eu subo... 2 aqui. 1, 2. Não tem jeito de chegar aí, né? Ok. Agora eu... Você tem alguma maravilha de construção ou não? Não. Não. Não precisa de reclamar por enquanto. Eu vou pagar... 3. Vou pegar esse carinha que está sozinho aqui. Eu vou pôr ele aqui. Subo 2, pelo menos. Uhum. Passei. Não vou fazer mais nada. Ok. Eu vou pegar um arquiteto. Vou pegar 2. Mais um de graça? Ok. Vou pegar um arquiteto de graça. Fazer essa. 6 moedas, né? Tá bom. E eu tenho 3 dinheiro ainda. Tem uma outra construção. Ainda tem arquiteto. É aquela construção... Dá um livro. E toda vez que você pega um arquiteto, você ganha 3 livros. Ah, era bom ter feito o contrário. E a outra... Você ganha 1 ponto de vitória para cada conselheiro. Sempre? Quando? No final do jogo. Ah, ok. Ok. Ah... Deixa eu pensar. Pensou? É, eu vou só pegar esse, pagar 2. 2 o que, mãe? Pedra? 2 pedras. Certo. Nossa, quanto dinheiro, mãe. Ué, eu tenho que colocar em alguém, não. Acabou? Então, acabou? Passou? Passou. Então, beleza. Produção. Dinheiro. Eu ganho 2 moedas. Dinheiro. Eu ganho 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comida. 1, 5, mais 6, 11. Eu também estou falando, mas... 11 comidas. Exagero. É, meu negócio é bem de comida, você está dando... E? 3, 4, 6. 7, 8, 9. 9 comidas, 10, 11, 12. Pronto, comida. Qual que é o próximo? É... Pedra. Eu ganho 3 pedras. 1, 2, 3, 5. Ah, mas é a venda pertinho. 5, 6, 7. Livro. Eu ganho 2, 4 livros. 1, 2, 3, 4 livros. Eu também. 1, 2, 3, 4. Droga. De onde você tem 4 livros? Aqui não. Então, a Maritza ganhou 1 ponto de vitória, porque ela tem mais livro do que eu. É, eu ganho 4. E agora... Evento. Quem tem mais comida pode pegar um bonequinho da vez. Então, já pega um aqui. Que bom, gente. E quem tiver em último, perde 3 moedas. Tá, tupido de dinheiro aí. É, ainda bem, né? Então, final score. Mai ganhou 1 ponto de vitória, já pegou, né? Já. Então, essa foi a final... Tem que pagar 3 comidas. Tá, pagar 3 comidas que a gente sempre esquece. Então, esse é o final da era da Renascença. E na última rodada, nós vamos para a era industrial. Meu nome é Igor. Meu nome é Maritza. E até daqui a pouquinho.